Uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, em colaboração com a Polícia Científica, detectou a presença de octodrina, uma substância da mesma família da anfetamina, em cigarros eletrônicos. A substância estava presente em dez modelos de três marcas diferentes. O diretor-secretário do Conselho Regional de Farmácia, em Goiás, Daniel Jesus, reforça o alerta para os riscos à saúde. Ele explica que a substância atua como um potente estimulante do sistema nervoso central e aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, o que pode sobrecarregar o coração. Ela causa um alerta no sistema nervoso central como se fosse uma ansiedade, vamos colocar, um medo, porque libera substâncias excitatórias, como dopamina, noradrenalina. Ao mesmo tempo, pode sobrecarregar o sistema cardiovascular. Isso, para pessoas que já têm problema cardiovascular, pode significar um dano, uma parada cardíaca, um infarto ou danos maiores. No Brasil, a venda de cigarros eletrônicos é proibida pela Anvisa desde 2009, mas o dispositivo é facilmente encontrado no comércio e na internet. Criado no começo dos anos 2000 com a promessa de ajudar fumantes de tabaco a abandonar o vício, os vapes acabaram surtindo o efeito contrário e caíram no gosto principalmente de jovens que ainda não eram fumantes. A proibição é difícil porque é muito ampla, a gente tem tanto acesso a esse processo, nós temos uma fronteira seca enorme, onde o descaminho, o contrabando vem com muita força. Eu acredito que o caminho é conscientização, o que vocês estão fazendo, alertando a população em geral dos riscos desses produtos e também a regulamentação futura, tentando fazer isso de uma forma mais segura. A Polícia Técnica de Goiás faz análises constantes de amostras de cigarros eletrônicos apreendidos em ocorrências policiais. Para cigarros eletrônicos, até hoje a gente não encontrou nenhuma substância semelhante a anfetamina ou derivados dentro deles. O que a gente habitualmente encontra é apenas o THC mesmo. Esse ano ainda não foi encontrado nenhum derivado de anfetamina. A coordenadora do Laboratório de Narcóticos da Polícia Técnica explica como é feita a análise das amostras. A metodologia que a gente usa é uma metodologia ampla, então a gente faz o confronto desses resultados com o banco de dados de moléculas para descobrir o que tem dentro daquele cigarro. Então se tivesse, a gente conseguiria verificar. Segundo ela, o que acontece com 90% das amostras analisadas é a presença de THC, um derivado da maconha. É muito comum que a gente encontre drogas ilícitas nesses cigarros eletrônicos, por isso o risco do uso, inclusive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.